Oi minhas bolinhas de chuva, bora iniciar mais um vídeo para honra e toda a glória do nosso Deus Pessoal, confesso pra vocês que essa noite eu me empolguei assistindo televisão, com a minha galerinha e acabei não pegando no sono, virei a noite de boas, na garoas e tô sem um pingo de sono, já amanheceu o dia e eu estou aqui no pique pra fazer um pão Confesso pra vocês que essa receitinha que eu tô fazendo agora é nova O pãozinho que eu quero fazer se chama joelho, que é recheadinho de calabresa Quem tiver em casa presunto e queijo também pode rechear Mas eu vou de calabresa porque é o que eu tenho aqui na geladeira, né? Então eu vou passar pra vocês aqui os ingredientes, mas lembrando que é a primeira vez que eu vou estar fazendo Depois eu conto pra vocês se eu gostei ou não Então, bora lá! Aqui eu tenho 400 ml de leite Vindo aqui eu tenho um pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas O óleo são 100 ml de óleo Aqui tem dois ovos pequenos, tá? Mas um ovo grande já é o suficiente Aqui são 5 colheres de açúcar e uma de sal rasa, bem rasa O açúcar também não coloquei demais não, gente Coloquei mais ou menos assim, sem ser muita sopa Pra não ficar tão doce esse pão E aqui eu tenho farinha de trigo que vai usar entre 800 a 1 kg de farinha de trigo Mas nós temos que ir com cuidado sempre Qualquer massa que nós formos fazer Qualquer coisa sempre é com muito cuidado, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui pra eu começar a preparar Eu vou começar, gente, colocando esse chachezinho aqui do fermento Dentro desse frasquinho Pode ser um copo de vidro, tanto faz O que você tiver aí, tá? E vou colocar só um pouquinho aqui, ó Do leite morno E vou dissolver aqui, ó O nosso fermento Lembrando que o leite não pode estar quente Senão nós matamos todo o fermento Aí o pão não cresce Tem que estar morno pra frio Agora eu vou reservar aqui no cantinho Durante alguns minutinhos Enquanto eu vou colocando o restante dos ingredientes aqui dentro, ó Eu vou colocar ele por último Ó, os dois ovos O óleo O açúcar e o sal já tá aqui, tá? Eu tenho essa colher aqui, ó Que ela é bem dura Um plástico duro, duro, sabe? E me facilita pra mim Começar aqui o meu processo do pão Aí eu vou agora só quebrar Essa gema aqui, ó Quebrei a gema E Vamos continuar mexendo aqui Agora, pessoal Eu vou acrescentar aqui O nosso fermento Tô fazendo assim Pra lavar bem aqui dentro Pra não ficar nadinha Do fermento, ó Ainda ficou Vou dar uma misturadinha aqui E vou começar a acrescentar A nossa farinha de trigo Aos poucos Então eu vou começar com xícara, gente Vamos contar juntas Porque A gente fala 800 gramas Um quilo Mas Pra quem conhece Fazer pão assim Já tem mais ou menos A base de como Que a massa tem que ficar, né? Então eu coloquei aqui, ó Uma xícara e meia Vou misturando E depois eu venho Vou acrescentando mais Agora eu vou acrescentar mais Até eu conseguir Colocar a mão aqui Pra nós amassarmos o pão Eu vou aproveitar Que tá todo mundo dormindo E eu vou fazer Uma mesinha de café da manhã Pra eles Uma de surpresa Pra todo mundo, né? Então Eu vou fazer com as coisinhas Que eu tenho aqui em casa A gente não repare Vocês sabem Que eu não tenho Essas coisas bonitas De mesa posta Mas eu vou tentar Fazer com as coisas Que eu tenho aqui em casa Que vocês sabem Que eu comprei Essa semana Alguns Como chama? Jogos americanos Eu vou colocar Vou usar o copo Que eu tenho O pratinho Que eu tenho E vamos ver No que vai dar Como vocês podem ver Eu acrescentei aqui Uma xícara e meia De farinha Lembrando que na receita É de 800 gramas A 1 kg De farinha Que se usa Nessa receita Eu vou colocando Assim A olho Pelo costume De fazer pão Por muito tempo Só de eu bater o olho Eu já sei E ir conduzindo A receita Tá bom? O segredo Aqui É não pesar Colocar farinha Demais Não tem necessidade Mesmo que ela Ficam Levemente Pegajosa Esse é o ponto Ideal Porque depois Nós vamos Polvilhar Farinha Por cima E ela não Vai grudar Em nossas mãos Eu vou Polvilhar Farinha Eu vou Polvilhar Farinha Assim Por cima Mais um Poquinho E agora Eu vou começar A amassar Com as mãos Limpinhas Tá gente? Agora Vocês vão Entender Prestam bem Atenção No movimento Da minha mão Olha como a massa Tá bem Leve Eu não Usei Mais Que um Quilo Não Gente Eu usei Em torno De 820 850 Gramas De farinha De trigo Mais que isso Não Tá bom? Mas pode ser Que a sua farinha De trigo Seja Mais úmida Ou mais seca Então Tudo vai depender Da marca Que você estiver Usando Aí Depois De eu ter Terminado Aqui De soltar O pão O que eu vou Fazer Gente Eu vou Polvilhar Bem pouquinho Pouquinha Farinha Por cima Só polvilhar Ó Vou passar A mão Assim ó Pra ela Ficar bem Polvilhadinha E vou levar Pra descansar Tá? Até ela Dobrar de tamanho E eu vou Boleando ela Agora Bem rapidinho Só pra Não deixar Uma bolinha Bem certinha Olha que Bonita Gente Olha que Massa Linda Ó Quando vocês Fazem assim Ó E volta Onde você Apertou E voltou Rápido É porque O fermento Tá fazendo Efeito Tá? Ó Agora eu vou Deixar aqui Dá uma leve Limpadinha E bora Esperar Dobrar de tamanho Lembrando Que nós Temos que Cobrir Tá gente? Pra poder Aquecer Mais E crescer Mais rápido O sol Tá batendo Bem aqui Em cima Da minha Mesa Aí eu Coloquei O pão Aqui Ó Porque Assim Vai aquecer Bem E o pão Vai dobrar De tamanho Rapidinho É Benção De Deus Né Gente Ó Ficou Essa baguncinha Aqui na pia Ó Mas eu vou Limpar Bem rapidinho Porque eu já Vou começar A ralar A calabresa Pra nós Colocarmos No pão Prontinho Já lavei Tudo Lavei Até as As frutinhas Artificiais Que fica Nessa fruteirinha Aproveitei E lavei Ela também Porque o sol Tava batendo Nessas frutinhas Eu vi As poeirinhas Assim gente Eu falei Deixa eu aproveitar E lavar Né Então agora Tá limpinho Vou enxugar Essa louça Rapidinho E já vou guardar Prontinho Olha as frutinhas Agora tá Bem brilhosa E bonita Agora pode Bater o sol Aqui Que não vai Entregar Que tava Com poeirinha Ai minha gente E a pia Ficou Limpinha Aqui também Sem nenhuma louça Gente Porque eu gosto De fazer As minhas coisas Assim Com a pia Limpinha Que aí a gente Tem Como fala Bom ânimo De mexer Com as coisas Principalmente Comida Eu vou usar Dois gomos De linguiça Calabresa Grandes Aí eu vou Ralar no ralador Mesmo Na mão Mesmo Nesses ralador Simples Mas eu vou Ralar no ralo Grosso Eu não vou No fininho Porque eu quero Sentir bem O gosto Da calabresa No pão Eu vou Vou colocar Uma pimentinha Cambuci Raladinha Naquele ralador Tá Bem Raladinho E agora Eu vou Ralar aqui No ralo Fininho Aqui Aqui em casa O pessoal Come Tudo Hoje Esse pãozinho Aqui Vai Tudo Embora Hoje Porque Não é Uma quantidade Grandona Que eu tô Fazendo E a galera Come bem Também Aqui em casa Então Agora Se alguém For fazer Tipo Pra semana Pãozinho Pra ficar Comendo Durante 3 4 Dias É bom Não colocar Tomate Senão vai Azedar O pão Agora Se for Pra comer Igual Nós Aqui em casa Que eu faço E todo mundo Já come E aí Já vai Acabando Aí pode Colocar De boa O tomate Eu vou Ralar Agora Aqui Uma Cebola Aqui Eu tenho Salsinha E também Tenho Cebolinha Peguei Um punhadinho Legal Olha Que lindeza Que tá O nosso Recheio Agora Eu vou Colocar Pra ficar Mais gostoso Ainda Orégano E um Fio De azeite Fala Verdade Se esse pão Não tá A coisa Mais linda Olha o quanto Ele cresceu Né Tá Bem Macio Gente Olha que coisa Mais linda Eu fico Eu fico tão Orgulhosa Quando eu faço Pão E sai De jeitinho Que eu Queria Glória A Deus Eu vou Colocar Aqui em cima Da minha Tábua Essa daqui É de vidro Tá Um pouquinho De farinha Pra mim Começar A abrir Minha massa Ela tá Bem bonita Aí agora Vamos abrir Tchau 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 Já estou Aqui na produção Do segundo pão E vai dar Pra mim fazer Mais um pão Sem recheio Tá Então vai ficar Esses dois Recheados E o outro pão Vou fazer Opa Estouro a luz Pra vocês Aí E o outro pão Vai ficar Sem recheio Mas pra comer Com manteiguinha Eu vou aproveitar Gente Que tá batendo Sol Aqui Em cima Da mesa Ainda E vou Deixar Aqui Ó Ó O sol Que maravilha Vai crescer Rapidinho Sobrou massa Aqui ainda Eu vou fazer O próximo pão Que eu falei Pra vocês Foi só Comer Com uma Manteiguinha E tá Na Ravigood E eu estou Aqui ó Cobrindo Tá Com um paninho Mesmo Esse paninho Meu aqui Tá limpinho Aí eu vou Deixar cobertinho Aqui Ero Sérgio Sérgio Eu vou assar esse pão no fogo baixíssimo tá Eu vou deixar assando aqui tranquilamente até que ele fique bem douradinho e aí vai estar pronto Quando nós deixamos o fogo no baixo nós temos certeza que o pão vai assar todinho por dentro e por fora Eu vou deixar o pão no baixo 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 Meninas Eu vou deixar o pão no baixo Que delícia Eu vou deixar o pão no baixo Glória a Deus Então é isso E minhas bolinhas Eu vou deixar o pão no baixo A salvação Eu vou deixar o pão no baixo